Os deputados distritais que compõem a mesa diretora continuam reunidos. Leonardo Ribeiro acompanha. A Procuradoria da Câmara vai recorrer da decisão da Justiça que afastou os deputados citados na investigação do Mensalão do DEM. Leonardo, boa tarde. Boa tarde Liliane, boa tarde a todos. A Procuradoria vai sim recorrer da decisão. Um dos argumentos é o de que a Constituição diz que o DF pode ter apenas 24 deputados e não 32, como vai acontecer caso esses oito suplentes realmente assumam o mandato. Isso porque os suspeitos estão sendo afastados apenas de algumas situações e não do mandato. Agora um detalhe curioso é que alguns desses suplentes que estão prontos para assumir o mandato são citados neste e em outros escândalos. Os maiores constrangimentos estão entre as três vagas do PMDB. Roberto Lucena é irmão de Gilberto Lucena, dono da empresa Linknet, que aparece nos vídeos repassando dinheiro a Durval Barbosa. Médico de formação, foi diretor do Hospital Regional de Samambaia entre 2005 e 2006. Outro distrital do PMDB é Vigberto Tartucci, mais conhecido como Vigão. Dono de emissoras de rádio, Vigão já cumpriu dois mandatos como deputado federal, mas teve a carreira manchada por denúncias de desvio de recursos públicos e bens penhorados para pagar dívidas de jogo contraídas na década de 90. A outra suplente do partido é Ivelize Long. Ela é arquiteta e funcionária concursada do GDF há 20 anos. Já foi secretária de Habitação, Desenvolvimento e Planejamento Urbano, além de administradora de Brasília. O empresário Rádio Massu é do Democratas, partido que dá nome ao escândalo do Mensalão no DF. Ele já assumiu como suplente neste mandato, na vaga de Eliana Pedrosa. Olair Francisco e Mário da Nóbrega só vão para a Câmara porque Pedro do Ovo e Berinaldo Pontes, que eram os substitutos diretos, também foram afastados pela Justiça. Os outros suplentes são Jô e Vale, que substitui Rogério Ulisses, e Washington Mesquita, que entra na vaga aberta por Júnior Brunelli.